Transcrição e Legendas Pedro Negri Umadow! Deixa eu também. Um, dois, três, quatro. Deixa eu. Zeit. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não tem nenhuma vaca, eu já sei o que eu vou fazer, quer ver, se dá para subir, se dá, boa de subir, é boa de subir, invasores, invasores, mas cabe todo bem, está tudo bem, está tudo bem, vai embora, seu filho é da mãe, eu vou, vai embora, eu estou bem, mãe, não, eu não tenho nenhuma vaca, eu vou... O que é isso? Vou pegar algumas flores pra gente fazer chá de iocalipse Vou pegar algumas flores pra gente fazer chá de iocalipse Vou pegar algumas flores pra gente fazer chá de iocalipse Vou pegar algumas flores pra gente fazer chá de iocalipse Vou pegar algumas flores pra gente fazer chá de iocalipse Vou pegar umas flores pra gente fazer chá de iocalipse Ok